E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonardo Feliciano e venho trazendo para vocês hoje mais um vídeo no canal. Você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. E se você gostar desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, porque quando você deixa o like, o YouTube notifica os vídeos para você, tá bom? Deus abençoe, vamos para o vídeo. Deus abençoe, vamos para o vídeo. Quero me sentar aqui aos teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mais do que tu podes me prover Jesus, eu quero a ti Perdoa Quando fiz tudo no automático Perdoa Quando pra ti Quando pra ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro o meu coração A ti Perdoa Envolto em tua presença Quero me sentar Quero me sentar aqui aos teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não quero mais sair Não vim por tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mais do que tu podes me prover Jesus, eu quero mais Jesus, eu quero a ti Jesus, eu quero a ti Perdoa Quando fiz tudo no automático Perdoa Perdoa Quando pra ti Quando pra ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro o meu coração A ti Perdoa Quando vim com exigências Perdoa Perdoa Quando esqueci Que tu me bastas Quero voltar lá no começo Abro o meu coração A ti Eu quero a ti E nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Eu só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Jesus, eu quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Jesus, eu quero a ti Amém. Amém.